Música Olá, muito bom dia pra você em Manaus, são 10 horas da manhã. Eu sou o Victor Gouveia e o boletim em tempo desta quinta-feira já está no ar. Manaus registrou ontem o dia mais chuvoso de novembro e os estragos foram grandes. Na avenida Constantinuneri um bueiro transbordou e água invadiu os pontos comerciais. Comércios e casas também foram invadidos pela água da chuva no Armando Mendes, Zona Leste. O mesmo ocorreu na Redenção, Zona Centro-Oeste. No bairro da União, uma moradora entrou em pânico ao ver a casa alagada. Ela teve que suspender os móveis. No Alvorada 3, moradores da Rua 7 ficaram ilhados. Tinha até correnteza na rua. No Monte Sião, Zona Leste, uma casa está prestes a desabar, na Rua 13. Na zona centro-sul da cidade, um residencial teve um dos muros derrubados pela força da água e o estacionamento do prédio ficou alagado. O nosso estacionamento do R2, todo alagado. No aeroporto internacional Eduardo Gomes, esta aeronave que vinha de Caracas, na Venezuela, deslizou e saiu da pista. Por conta disso, a pista ficou fechada por 20 minutos e os pousos tiveram que ser transferidos para os aeroportos de Boa Vista, Tefé e Santarém. Não houve feridos. Policiais militares denunciam a falta de combustíveis para as viaturas em todo o estado. O problema chegou à Assembleia Legislativa e causou discursões. Parlamentares questionaram sobre as promessas feitas antes das eleições. O problema foi denunciado pelo presidente da Associação dos Praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Nós temos cota de combustível em média de 20 litros, que não tem dado nem para fazer o patrulhamento diário. O policial militar tem que parar a viatura, ficar de PRCV, que é uma nomenclatura que a gente utiliza para ficar parado. Somente com o girofax ligado, com o motor da viatura desligado, evitando o patrulhamento para que o consumo de combustível se reduza, para dar para chegar até o final do serviço, que termina às 19h do serviço da manhã, para poder entrar no turno das 19h até às 7h da manhã do outro dia. O caso chegou à Assembleia Legislativa do Amazonas. O presidente da Comissão de Segurança da Casa disse que está levantando a real situação do racionamento de combustível. Eu entrei em contato com o comando da PM, o problema existe e informam que a SEAD está tomando as devidas providências. Por outro lado, a Comissão de Segurança Pública está fazendo esse levantamento dentro das unidades para que a gente tenha um percentual correto das viaturas que estão paradas. O líder do governo confirmou o problema. Está mostrando a situação financeira do Estado. Esses são os sinais, claro, para a população. Então, nós estamos torcendo para que isso venha a ser corrigido o mais rápido possível. Nós estamos em um período final de ano. Nós temos aí uma demanda muito grande, já que a população recebe o 13º. Nós temos questões com crime organizado que precisa da gasolina. Então, eu acredito que... Eu espero que o governador resolva isso o mais rápido possível. O problema começou logo após as eleições e se intensificou há 15 dias. As denúncias que bateram na Assembleia informam que há unidades policiais na capital onde praticamente todas as viaturas ficam paradas. Um exemplo é aqui na Sexta Sicom, no bairro da Cidade Nova, uma das maiores da cidade. Quase todos os veículos da polícia militar estão no pátio. Isso é má gestão. Antes da eleição, tudo estava funcionando. E após a eleição, a gente tem recebido essas denúncias por parte dos policiais na capital e no interior pela falta de combustível e isso tem prejudicado a população. E agora, após a eleição, infelizmente, a população de Manaus, do estado do Amazonas, está sendo prejudicada por essa questão de falta de combustível na maior parte das unidades operacionais da capital e do interior. Nossa produção entrou em contato com a assessoria de comunicação do governo do estado, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. 16 pessoas foram presas na Operação Chancela da Polícia Civil. Eles são suspeitos de participarem de uma organização criminosa especializada em roubos e furtos de veículos, estelionato e falsificação de documentos. Dos 16 envolvidos no esquema, cinco deles já são detentos do CDPM e da unidade prisional do Puraco Equara. Outros oito foram presos em bairros distintos da capital e três capturados no interior do estado nesta terça-feira, durante a segunda fase da Operação Chancela. As investigações se iniciaram há um ano e a gente conseguiu aí não só retirar eles de circulação, como recuperar diversos outros veículos no decorrer do ano e agora que estão sendo apresentados para a imprensa, e também retirar outras quadrilhas que tinham algum vínculo com eles no decorrer do ano. Segundo a polícia, o bando operava em várias vertentes criminais, além também de estar estabelecido em diversos núcleos. E para vocês entenderem, a quadrilha era dividida em três núcleos. O núcleo administrativo, que era o núcleo que comandava e que apresentava as encomendas. Tinha um núcleo operacional, que era um núcleo de bandidos que iam à rua para praticar furto e roubo de veículos, né? E o terceiro segmento da quadrilha era o núcleo chamado financeiro. Quem liderava a organização criminosa era Jorge André, de 44 anos. A parte operacional era feita por Felipe Almeida, mais conhecido como Transformer, de 25 anos. Já na parte financeira, os responsáveis eram os irmãos Amarildo Medeiros, de 42 anos, e José Medeiros, de 41. Com a quadrilha, foram apreendidas chaves de veículos roubados, documentos adulterados, um computador, cinco carros e uma motocicleta. A polícia agora investiga se funcionários do Detran estão envolvidos no esquema. Quem vai fazer compras de fim de ano no centro de Manaus pode contar com um policiamento reforçado. Garantir a segurança dos consumidores é a missão da Polícia Militar na Operação Boas Festas. Fim do ano chegando, período em que o comércio fica aquecido por causa das compras natalinas e do Réveillon. O movimento no centro da capital aumenta e o medo de ser assaltado também. Para garantir mais segurança à população, a Polícia Militar deu início, nesta quarta-feira, à Operação Boas Festas. Cerca de 75 mil pessoas passam pelo centro de Manaus diariamente. O objetivo da operação é diminuir o índice de criminalidade. Cerca de 700 policiais estão envolvidos. Eles vão intensificar a segurança, principalmente nas áreas de maior movimentação comercial do centro. O patrulhamento vai ser feito a pé e motorizado com viaturas de quatro e duas rodas. Queremos presentear a nossa população, do nosso estado, da nossa capital, com tranquilidade e paz, para que ela possa ir às compras e garantir um final de ano tranquilo para todo mundo. A segurança vai ser feita 24 horas por dia, abrangendo desde a Manaus Moderna até o limite do Boulevard Álvaro Maia. A operação em si é trazer o efetivo da administração da Polícia Militar para completar o serviço que a Polícia Militar já tem feito de rotina nas ruas de Manaus. O presidente da Câmara dos Dirigentes Logistas de Manaus aprovou a operação. Nós pedimos ao comando da Polícia Militar fazer uma operação do mês inteiro, para que a gente possa ter mais tranquilidade com todos os lojistas, com todos os clientes que possam vir e ir para uma situação de ter mais segurança. A Assembleia Legislativa aprovou ontem a isenção de impostos de circulação de mercadorias e serviços, o ICMS, para quem utiliza motocicletas para atividade remunerada. A medida vai beneficiar diretamente mototaxistas e motoboys. Os mototaxistas acompanharam a votação no plenário da Assembleia. O projeto vai beneficiar profissionais que atuam legalmente em todo o estado do Amazonas. Nós vamos ter a facilidade na aquisição de nove veículos, porque com a isenção do ICMS na compra do veículo vai ser o valor significativo que a gente vai ter, vamos dizer assim, na compra das nossas motos. O projeto de autoria do deputado Dermilson Chagas, do PP, previa inicialmente a isenção de ICMS para a compra de motocicletas entre 125 e 300 cilindradas. Mas ele foi alterado pelos deputados, que limitaram o benefício para motos de até 160 cilindradas. E o que eu estou fazendo aqui é respeitando mais de 300 mil mototaxistas que temos no estado do Amazonas, que querem esse benefício também. Por que só carro? Por que só táxi? Por que só ônibus? Tem várias isenções. Nós precisamos dar o direito de igualdade. O mototaxista não é uma pessoa marginal. Ele é uma pessoa que está regulamentada por uma lei federal, regulamentada na prefeitura, e que nós temos que dar a ele o direito de trabalhar. Atualmente o estado cobra 18% de ICMS na compra de motocicletas. Tendo como base o preço médio de uma moto de 160 cilindradas, o desconto será de aproximadamente R$ 1.500. Agora a lei segue para a sanção do governador. Os mototaxistas saem aqui da Assembleia com a sensação de vitória. Porém, o projeto que segue agora para a mão do governador pode ser vetado por uma questão de competência. Ele deveria ter vindo do executivo e não ter partido da Assembleia Legislativa do Estado. Ele corre um grande risco de ser vetado por vício de iniciativa, porque deveria ter partido do executivo. Portanto, vai caber ao governador atual vetar ou sancionar. Se ele vetar, vai caber também a ele enviar um novo projeto com o mesmo conteúdo do que foi aprovado aqui na Assembleia. Senão os mototaxistas vão estar comemorando por algo que eles não vão poder usufruir. E ainda tem a questão da anualidade. Para que ele valha para o próximo ano, ele tem que ser aprovado este ano. Mais de 7 mil advogados foram às urnas ontem e reelegeram Marco Aurélio Choi para mais três anos à frente da OB Amazonas. O processo eleitoral, com três chapas concorrentes, teve o pleito tranquilo durante todo o dia. Em Parintins, o compositor Braulio Lima está sendo homenageado com a criação de um memorial. O nosso repórter, Tadeu de Souza, traz os detalhes diretamente lá de Parintins. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Vitor. Bom dia a todos que acompanham o Boletim em Tempo. Vitor, nós estamos aqui no memorial da família do Braulino Lima. Sabe quem é o Braulino Lima? É o compositor da toada mais famosa do Festival Folclórico de Parintins, o Tique-Tique-Tac. Toada que faz muito sucesso, ou que fez ou que faz muito sucesso lá na Europa. E a família, na comemoração dos seus 80 anos, fez esse espaço aqui, esse espaço que nós vamos contar um pouco da história, que é o espaço que é o memorial Braulino Lima. O pequeno memorial foi construído pela filha do compositor, a empresária Marinilda Simas Lima. Segundo ela, o pai sempre pediu que qualquer homenagem à sua pessoa fosse feita em vida. No memorial, além de documentos e fotos, está a máquina de datilografia com a qual, na juventude, Marinilda datilografava as composições do pai. Aos 80 anos, o compositor disse que a sua relação com o garantido começou quando tinha 6 anos de idade. Braulino nasceu em 1938 e é um dos últimos compositores vivos da geração de Lindofo Monte Verde. De Parintins, Tadeu de Souza para o Boletim em Tempo. Obrigado, Tadeu. E agora sim, vamos acompanhar como foi a eleição da OB. Começou pela manhã de quarta-feira no Sambódromo de Manaus. Três chapas concorreram, unidos para avançar do candidato à reeleição Marco Aurélio Schoi, nova OAB de Jean-Cleuter Simões Mendonça e renova OAB de verdade, do candidato Marcelo Kizen. Colocando nas mãos de Deus e da advocacia amazonense o poder de escolha. Uma festa da advocacia amazonense. Eu espero que a campanha corra bem e eu tenho certeza que isso vai ocorrer com voto e com alternância de poder. Renovação e de combate a tudo que está de errado, a nossa advocacia está confiante. Cerca de 7 mil advogados estão aptos a votar e quem não exercer o papel está sujeito a uma multa, a de 160 reais. Nós esperamos o melhor que tudo ocorra com tranquilidade, nós sabemos que uma eleição nunca é fácil, sempre tem alguns contratempos, mas no geral está tudo ocorrendo de forma tranquila. Nas primeiras horas de votação, as urnas eletrônicas de duas sessões apresentaram problemas e foram substituídos. A categoria reelegeu para mais três anos à frente da OAB o presidente Marco Aurélio Schoi com 2.290 votos, com a diferença de apenas 169 do segundo candidato. Uma escola de Manaus ganhou nesse fim de semana a certificação do Google sobre a metodologia inovadora de ensino. Pioneira a utilizar a tecnologia em sala de aula e até fora dela, a instituição é a primeira da região norte a receber o selo. Este troféu é cobiçado por boa parte das instituições de ensino em todo o mundo. Ele representa o selo da escola referência Google no Brasil. Para se ter noção do quão rara essa façanha, somente esta escola o adquiriu na região norte do país. Se tornar referência é aumentar a responsabilidade sabendo que estamos nesse caminho da tecnologia, inovando em sala de aula, trazendo os alunos para esse contato tecnológico em que as aulas se tornam mais prazerosas, os professores preparados e a comunidade conhecer todo o trabalho que nós estamos realizando com muita seriedade. A solenidade de entrega do troféu e do certificado foi nesse fim de semana, na própria sede da escola. Ela utiliza o Google for Education como ferramenta de ensino. Principalmente quando a gente enxerga hoje que os jovens estão 100% ligados na internet, com celulares, já nascem digitais, uma escola que está preparada para lidar com esse desafio, ela está um passo à frente das demais hoje do mercado. A escola é a 19ª a receber a certificação no Brasil. Conquistou espaço devido ao desenvolvimento de soluções inovadoras para a aprendizagem. Estamos fazendo o melhor dentro dessa geração, o melhor para essa geração, que é uma geração tecnológica, e tornarmos as aulas cada vez mais atrativas e inovadoras. A entrega do certificado também contou com um espetáculo teatral com um dos clássicos da Walt Disney, o Rei Leão. Com o novo selo, a instituição busca aprimorar, ainda mais, a metodologia de ensino. E daqui a pouco, às 10h50, tem o programa da Comunidade, o Agora, com ela, Márcia Lasmar, que já está aqui no estúdio do programa, olha ela aqui, ó. Bom dia, Márcia. Conta pra gente aí quais são os destaques do programa de hoje. Muita chuva, né? Bom dia, Vitor. Muita chuva no dia de ontem, né? Você trouxe aí os destaques durante o boletim, parece que hoje vai chover de novo. E é bom que a gente redobre aí a atenção, principalmente em locais que são aqueles que sempre alagam. Nós trouxemos na nota coberta que você trouxe aí no boletim, Constantino Nery, Avenida Brasil. Então, é bom que se redobre essa atenção, viu? Mais 10h50 tem o nosso programa agora. Agora a gente vai trazer na nossa ronda policial que um taxista foi assassinado. Ele estava saindo da casa dele quando os autores dos disparos acabaram atingindo a cabeça dele com três tiros. Eles já estavam esperando há pelo menos uma hora na frente da casa desse taxista, segundo as primeiras informações de testemunhas nos levantamentos das informações da polícia. Então, a gente vai trazer os detalhes desse caso aí para você que está acompanhando a nossa programação. O programa começa às 10h50 e esse é um dos casos que a gente vai trazer. A gente também vai trazer que a polícia apresentou seis pessoas envolvidas em roubos e latrocínios aqui na capital. Quatro dessas seis pessoas são especialistas, compõem uma organização criminosa, especialista nessa atuação, nessa atuação de roubo e latrocínio. E uma das vítimas foi o vigilante que você acompanha nas imagens aí, o Celso Miranda, que acabou reagindo a essa tentativa de assalto nesse mercadinho que você acompanha aí nas imagens e acabou morrendo no local. É destaque que a gente vai trazer para você. Na zona norte da cidade, a gente vai trazer que dois homens foram presos por tráfico de drogas. Eles foram presos em flagrante, eles estavam com armas e drogas no forro da casa de um deles. Olha só, não existe melhor forma de esconder droga. A polícia sempre vai descobrir. A gente já trouxe aqui no nosso programa da comunidade, né, que começa às 10h50, drogas escondidas em tijolos, tijolos sentados, formando ali meio que uma parede e a polícia descobriu as drogas que estavam lá escondidas. Tudo isso, e a gente está acompanhando nas imagens que são drogas ali marcadas, personalizadas, marcando o território, marcando a organização criminosa. Tudo isso e muito mais você acompanha às 10h50 no programa da comunidade. Eu espero você. A gente vai estar ao vivo pelo Facebook, pelas redes sociais e o nosso WhatsApp e telefones estarão conectados com você para que você possa fazer sua denúncia, sua reclamação. A gente fica sempre ligado com você. Vitor Roveia. Obrigado, Márcia. Bom programa para você. Muito obrigada, Vitor. E olha só, o Boletim em Tempo de hoje vai ficando por aqui. Não esqueça de nos acompanhar aí pelas nossas redes sociais, lá na página da Em Tempo, no Facebook e também no YouTube. E no Instagram é só seguir a gente lá, ó, arroba TV Em Tempo Online. Você também pode enviar sugestões de pauta através do nosso WhatsApp. O número é 99207-0090. Um ótimo dia para você e a gente volta a se encontrar amanhã no mesmo horário, às 10h. Tchau, tchau. Tchau, tchau.